E a gente começa o programa falando de varizes, as veias dilatadas e deformadas de coloração púrpuro azulada que surgem principalmente ao longo das pernas e podem causar dor, inchaço. Elas são mais comuns em pessoas que necessitam ficar em pé por longos períodos. Muitas pessoas se preocupam em tratar por questões estéticas, mas em alguns casos mais sérios. Esse tratamento é fundamental para evitar complicações, como as tromboses e úlceras. Vamos saber agora quais as técnicas mais modernas e realizadas atualmente. Essa alteração nos vasos é mais comum nas mulheres. Quando elas chegam aos 60 anos, o problema acalmete cerca de 75% delas. E com os homens, aos 60 anos, 50%. Dr. Emerson Henrique, cirurgião vascular, está aqui comigo hoje para a gente falar sobre tratamentos, não é doutor? Algo que vem evoluindo com o tempo. Sim, o tratamento de varizes atualmente visa obter resultados mais rápidos, mais confortáveis, evitando que o paciente tenha que se ausentar das suas atividades de rotinas diárias, familiares ou profissionais. Então, com o uso de equipamentos mais modernos, nós temos a condição de devolver o paciente mais rapidamente as suas atividades. Muitas vezes até sem a necessidade de uma internação hospitalar, como não ocorre naqueles casos de pacientes com varizes de grande volume. Hoje em dia, ao invés de a gente submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, com a necessidade de uma internação, de uma anestesia RAC, de ausentar-se de suas atividades por 10, 15 dias, nós levamos esse paciente ao consultório. Através de uso de uma técnica mais moderna, que é a espuma densa guiada por ultrassom. Nós executamos o tratamento, o paciente sai da clínica retornando às suas atividades, seja elas corriqueiras, profissionais, sem a necessidade de se internar e nem tampouco ficar de repouso. Então, essa espuma, ela consegue realmente substituir a cirurgia? Em alguns casos, sim. E esses outros aparelhos? Vamos mostrar aqui os outros aparelhos? Aqui a gente tem rádiofrequência, né? Tem esse... é um resfriador? Resfriador. Resfriador e temos aqui o laser, que é esse pretinho aí. Todos também tratamentos eficazes, não é, doutor? Sim, esse é um dos principais laser utilizados na América do Sul, tá? Com grande eficiência e resultados já amplamente comprovados, tá? Para que tipo de varizes? Ele é usado principalmente para as varizes em mulheres, onde o apelo estético é mais importante do que nos homens, né? É só tanto que na maioria das vezes os homens buscam um tratamento não somente para estético, se bem que isso está mudando, né? Mas os homens buscam o tratamento... Para a saúde. Para a saúde, para a questão do desconforto, para poder retornar às atividades físicas de maneira mais confortável. O aparelho de laser e rádiofrequência, a utilização dele é principalmente para os pacientes que têm aqueles vazinhos vermelhos ou azuis nas pernas, que isso é um incômodo, principalmente estético, né? As famosas teleanjectasias ou vazinhos, como o leigo costuma chamar, tá? Então, muitas vezes em uma única sessão ou em duas sessões, nós podemos realizar todo o tratamento, né? E que é bem individual, né? O senhor vai analisar, vai ver cada caso particularmente e vai indicar qual a técnica mais apropriada. Sem dúvida, sem dúvida. Não existe um tratamento mágico, existe o tratamento adequado para cada tipo de variz, para cada tipo de paciente. Reforçando também que algumas vezes é necessário a gente associar as técnicas. Muitas vezes nós temos que fazer, por exemplo, pequenas cirurgias com o laser ou pequenas cirurgias com rádiofrequência ou pequenas cirurgias e até associadas aplicações, tá? Então, o laser, ele também faz cirurgia? O laser, ele pode ser usado durante a cirurgia. Na retirada das varizes maiores, que não tem no laser o tratamento adequado, nós podemos associar o laser para o tratamento daquelas pequenas varizes, dos vasinhos vermelhos ou azulados. Então, nós nas cirurgias podemos retirar as grandes e, no mesmo ato, aproveitando que o paciente está sedado, anestesiado e já executar o tratamento completo retirando as pequenas. Doutor, estamos falando de tratamentos definitivos? As pessoas têm varize porque nasceram com a tendência familiar a ter varize. Na verdade, o que nós tratamos é o final do processo, ou seja, é quando as varizes se manifestam, tá? Então, assim, essa tendência familiar, ela não pode ser apagada do paciente, ela não pode, essa informação está no DNA, né? Então, existem algumas formas, entre elas, o tratamento que a gente dificulta o surgimento de novas varizes, tá? Mas nenhuma técnica... Então, há como prevenir. Há como prevenir, há como diminuir também a velocidade de novos casos, né? Também com esses tratamentos? Também com o tratamento, já diminui a velocidade surgimento de novas varizes, né? Como alguns hábitos, algumas situações estão associadas ao surgimento de varizes, ou melhor, a intensificação dessa tendência, a correção desses hábitos podem diminuir a chance de surgimento de novos varizes. Seja o exemplo. A correção da obesidade, a utilização de hormônios, né? Ou seja, para a reposição, ou seja, os anticoncepcionais, trocando, por exemplo, o dispositivo intrauterino, que são os rios, né? E também, melhorando as condições de saúde de um modo geral, alimentação, atividade física. E naqueles pacientes que têm que trabalhar muito tempo em pé, a gente pede para criar alterações, pequenas modificações nesse hábito, como quem trabalha muito tempo em pé, tentar alternar com a posição sentada, ou quem trabalha horas a fio, sentado, tentar a cada duas horas andar 15, 20 minutos, diminuindo assim os fatores que acentuam essa tendência genética. Então, estamos falando de tratamentos que oferecem bons resultados, né? As pessoas ficam satisfeitas? Sim, excelentes resultados. Os aparelhos, eles devem ser utilizados por pessoas que buscaram a capacitação, né? Se que geralmente são aparelhos de um preço elevado, né? Que exigem de um treinamento para a utilização desses, né? Só cirurgiões vasculares? Cirurgiões vasculares são mais capacitados, tá? Principalmente aqueles que buscaram habilitação no tratamento com o laser, né? E aí, no caso, continuando aqui a minha pergunta, são tratamentos com bons resultados, mas o problema pode voltar por ser hereditário. Exatamente. Os resultados vão depender da técnica adequada para cada tipo de paciente. Uma pergunta que todo mundo faz, doutor, tenho certeza. Dói? Sim. Atualmente, a gente utiliza de aparelhos, né? Que jogam um vapor de gelo, esses são chamados resfriadores, tá? Que diminuem bastante ou quase que anulam a percepção da dor, né? O gelo, ele funciona como uma forma de anestesia, né? Então, esse aparelho, além de preparar a pele para o laser, ele também, naqueles casos que a gente faz radiofrequência ou as aplicações, ele atendua bastante, diminui bastante a sensação da picada. Mesmo no pós também? Mesmo no pós, tá? Mais tranquilo. Mais tranquilo, mais tranquilo. É, porque assim, na verdade, o desconforto, ele acontece principalmente durante a execução do tratamento, né? Que com o aparelho resfriador adequado, ele diminui bastante, senão, em muitos casos, chega até a anular a percepção do paciente. E dependendo do número de varizes, dá para resolver, tipo, numa sessão, duas? Sim, é possível, tá? Resolver em uma ou duas sessões, tá? Mas isso tudo, Natália, passa por uma avaliação prévia. Muitas vezes, a gente tem que solicitar alguns exames, dentre eles, o mais importante é o ultrassondobler, que ele avalia principalmente a situação da circulação venosa mais profunda, aquela que a gente não consegue enxergar, não consegue palpar, nem visualizar com os mecanismos de aumento da realidade, tá? Então, assim, o ultrassondobler é necessário para a gente fazer uma avaliação dessa parte profunda. Porque quando ela está alterada, também a gente vai precisar tratar. E cirurgia só nos casos mais sérios? Cirurgia só nos casos mais sérios e aquelas varizes mais avançadas, que demoraram um pouquinho. Isso, mais calibrosas, que demoraram mais a procurar o tratamento. Estão localizadas mais na perna, nas pernas? Tá, a ocorrência de varizes, ela vem principalmente nos membros inferiores, né? Por questões estéticas, é comum também que nos procure os pacientes com vazinhos no nariz e face, principalmente na asa do nariz, né? Nesses vazinhos, o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é o laser, tá? Nós, nessa região, não fazemos aplicação, tá? E também na região do colo, na parte do pescoço, na parte baixa do pescoço e na parte do tórax, né? Algumas pessoas, principalmente após a amamentação, desenvolvem uma circulação nessa região, que é possível tratar com o uso do laser. O laser é mais indicado? Mais indicado. Doutor, o que pode acontecer com a pessoa que não trate as varizes mais sérias? As varizes, muitas vezes, elas são a manifestação de uma alteração, tá? E como o próprio paciente já chega no consultório reconhecendo, elas vão se intensificando, vão aumentando ao longo dos anos, tá? Então, com o aumento das varizes, algumas vezes chegam nos pacientes que não sentem nada. Mas esses pacientes com grandes varizes que não sentem nada, podem partir desse momento de total ausência de sintoma, há sintomas mais sérios, como a tromboflebite, né? Que é o surgimento de trombo dentro das varizes. As tromboses, né? As tromboses superficiais, tá? Chegando a uma situação de extremo, que é a chamada úlcera varicosa, que são aquelas lesões maiores, que ocorrem principalmente próximo ao tornozelo, na parte de dentro da perna, que muitas vezes nós vemos alguns pacientes andando na rua com aqueles grandes curativos, com a perna escura. Então, aquilo ali pode ter sido uma complicação das varizes, né? Chegando a um ferimento grave chamado úlcera varicosa. Então, precisamos tratar. Precisamos tratar. Muito obrigada, doutor, por ter trazido essas opções de tratamento pra gente. Importante que a gente mostrou imagens também, porque às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, né? Mas, como você falou, dá pra fazer, é tranquilo, os aparelhos amenizam também essa dor. E o importante é se livrar do problema. Sem dúvida, sem contar que a gente tá num país tropical, num país, numa cidade litorânea, onde as pessoas, onde as mulheres costumam exibir os membros inferiores e, por isso, não gostam de exibir os membros inferiores belíssimos com varizes. Com esses probleminhas que podem ser resolvidos, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, doutor. Até a próxima aqui no CheckUp. Obrigado a você pela oportunidade.